A recomendação é que a mulher, a partir dos 50 anos ou mais, ela faça a mamografia de 2 em 2 anos. Então, neste ano, nós faremos o agendamento no mês de aniversário das mulheres que nasceram nos anos pares. No ano que vem, as mulheres que nasceram nos anos ímpares. Como nós estamos começando agora em fevereiro, então nós vamos juntar também para o agendamento para o dia 17 quem nasceu em janeiro. Então, quem nasceu em janeiro e fevereiro do ano par, fará a mamografia agora já no mês de fevereiro. A Secretaria de Saúde vai informar o procedimento no site www.saude.sp.gov.br. A própria Secretaria faz o agendamento da mamografia em uma das unidades do programa. No mês que vem, será a vez das aniversariantes de março, agendarem o exame e assim sucessivamente. Nós estamos fazendo sem pedido médico a partir dos 50 anos de idade. Agora, isso não quer dizer que quem tenha menos de 50 anos não possa fazer a mamografia. Pode fazer, mas aí precisa ter o pedido do médico. Com 50 anos ou mais, nem precisa ter o pedido do médico. Ela faz a mamografia. Se tiver tudo bem, volte daqui dois anos. Se tiver alguma dúvida, já faz o ultrassom e, se necessário, até a biópsia. Se tiver tudo bem, resolvido. Se tiver realmente confirmado uma neoplasia maligna, ela vai ter imediatamente acesso ao tratamento. Jornal TBC Web Jornal TBC Web